Eu nasci em BH, mas eu cresci em Contagem, que é uma cidade muito parecida com Guarulhos, em relação a São Paulo. Cresci lá andando de bike, molecagem, correndo descalço na rua. Atualmente eu estou aqui em São Paulo, fazem sete anos que eu cheguei. Cheguei de uma cicloviagem, pensei em voltar para Betim, que é onde os meus pais moram, e eu tentar morar com eles lá, mas eu vim para São Paulo para estudar áudio, para tentar também fazer mecânica de bicicletas. Depois dessa cicloviagem eu fiquei com vontade de estudar mecânica. Desde moleque eu andava de dirt, de BMX, nunca fui muito bom de manobra, mas eu era bom de pedalar a longa distância, e pedalar a longa distância num aro 20 é desafio demais. Fui pedalando, pedalando, gostando desse lance de longas distâncias, e eu tive alguns lampejos assim de largar a faculdade, umas experiências meio que foram negativas, na verdade, que me levaram a ir para outros caminhos. Aí eu fui morar na Bahia, e na Bahia isso foi se acendendo cada vez mais. Quando eu voltei para BH, eu juntei uma grana, comprei uma Specialized, era uma Rock Hopper, e eu estava com uma pessoa, essa pessoa é de Buenos Aires, e aí ela ficou afim de ir ver a família, viu que eu estava com uma bike, ela comprou uma para ela, e a gente saiu de BH para Buenos Aires. Levou alguns meses, foi com muito peso, aí a coisa foi, aos poucos foi se redesenhando, a gente foi se ajustando, e chegamos em Buenos Aires, pouco mais de um mês e meio depois. Eu continuei descendo, fui para Bariloche, e em Bariloche tive outras experiências, consegui uma grana também, uma cidade muito turística e tal. Voltei para o Buenos Aires, deixei a bike lá, porque a gente estava meio que negociando algumas coisas. Para voltar para o Brasil, eu tinha que desembolsar uma grana para levar a bike, na época. Falei com ela que eu voltaria para buscar a bicicleta, arrumei um emprego aqui no som, no áudio, lá na Bahia. Fui para lá, consegui a grana para poder buscar a bike, mas quando chegou lá, a bike tinha sido roubada na mão de uma amiga dela, fiquei meio triste, mas ao mesmo tempo, beleza, terminou a história ali, vamos por outros caminhos. E foi quando eu cheguei em São Paulo, falei, ah, vou me especializar em áudio, que eu estava meio broxado de bike por conta da situação recente, e eu acabei me embrenhando cada vez mais para o áudio, estudando mais coisas relacionadas ao áudio, eu estava vivendo muito isso, com as Olimpíadas, com a Copa do Mundo, com tudo que estava acontecendo, principalmente aqui em São Paulo, eu acabei ficando mais no áudio, e quando eu comprei minha bike no finalzinho de 2019, eu falei, ah, agora eu preciso voltar a estudar mecânica, pelo menos a básica, porque foi o que mais pesou na cicloviagem para mim, foi isso. E aí eu vim para estudar, fazer o curso básico, só que do básico o Ricardo me convenceu a fazer o curso inteiro, e eu aceitei o convite. Inclusive rodas para mim foi o melhor curso, se vale deixar isso de informação, para mim foi o que mais me conectou com a música e com o áudio, porque o trabalho é muito similar, assim, de ajuste, de pente fino, de fazer tudo com muita calma, com muita tranquilidade, foi o curso que eu mais gostei. Bom, enquanto cicloturista, fazer um curso de mecânica básica, eu acho que seria essencial para qualquer pessoa que anda de bike, seja num pelotão de final de semana, seja para uma cicloviagem, uma longa viagem mesmo, ou seja, apenas só para aprender, para poder saber fazer o básico, que seja lavar a bicicleta, eu recomendo estudar. E o que eu recomendo é isso, assim, você gosta de bike, aprende mecânica, que vai mudar o seu jeito de pedalar, se você não quer ser mecânico, mas vai mudar, vai melhorar muito o seu jeito de pedalar. Você vai te, não só pela segurança no pedal, que você vai se sentir mais confortável, mas vai te dar vontade de fazer mais. A Aro 60, eu conheci eles já faz alguns anos, foi na época da cicloviagem, eu sabia que eles existiam, eles tinham acabado de nascer, eles nasceram em 2011, fui acompanhando sempre os projetos deles, eles têm vários projetos muito legais, mas eu nunca tive oportunidade de conhecer ninguém, assim. Então, depois que eu entrei aqui na Park Tour, comecei a estudar, eu vi que eles tinham um projeto voltado para mecânica de bicicletas, para proporcionar para a galera da quebrada que tem interesse em aprender ou desenvolver algum projeto nesse sentido, de trabalhar com a bike e possibilitar o ensino para eles, né, essa experiência com a bike. E eles me levaram até o Americanópolis, eu coordenei esse projeto lá no Americanópolis, para tentar recuperar algumas bikes, e agora eu estou nesse da Brasilândia, que é o Viver de Bike oficial mesmo. Lá a gente está com 12 alunos, e eles estão integrando um projeto lá da própria Brasilândia, projeto de ecocidade, de entrega de marmita, de recuperação de áreas lá, e integração através da bicicleta. E é uma galera que está com muita vontade, isso é muito legal. E o projeto, ele leva a bicicleta e a mecânica até um lugar que é de difícil, vamos colocar entre aspas, né, de difícil acesso. Fazer parte disso, para mim, é como se eu pudesse proporcionar para pessoas aquilo que eu não tive antes, né.